Olha que promoção legal, gente. Vocês estão vendo o conjunto flex? Lindo, hein? Esse é o modelo Queen, espaçoso, né? O Queen, ele é muito espaçoso, é pra você se deliciar com conforto. Esse super conjunto, gente, ele tá R$ 2.490, olha só. Mas, em uma promoção imbatível, ele vai sair por 10 parcelas de R$ 1.99, perdão. R$ 1.999 vai estar o preço dele, correto, gente? De R$ 2.490 por R$ 1.990, ou seja, R$ 500 de desconto, divide em 10 vezes os juros do cartão. O frete é garantido, não tem custo nenhum, é garantido pela Vila Flex. Vocês têm que aproveitar porque é setembro imbatível, gente. Ou seja, é até o final de estoque, depois volta pro preço cheio, que chega mais mercadorias, vai chegar pro preço cheio de R$ 2.490. Então, troque agora a sua caminha apertada nesse calor, ai, 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 ui, ui, né? Troque por uma linda, linda e confortável modelo Queen. Gostou? Então, vá até a Vila Flex Colchões. Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila Resende. E Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicabirim. Colchão de qualidade. Pro senhor e pra senhora, você já sabe. Tem que ser na Vila Flex Colchões. E Avenida Dois Córregos, 537, no Piracicabirim.